Cargo catarata Cargo catarata Cargo catarata Isso ai deve catarata Ai meu Deus Corre Cargo da base Cargo da base Isso ai deve catarata Ele ta dançando o La Bamba do lado dele Ola La Bamba O cara não atira dele Meu Deus do céu Deve ser amigo Ah sem restar de novo Sem restar de novo Eu mato ele girando Ah tá beleza Trilho Trilho Vai lá vai lá Vou matar ele girando Ai meu Deus Ai meu Deus Equipe inimiga eliminada Monada bem sucedida Já morri batando ele daqui